A gente fala agora sobre saúde. A vacinação contra a covid para crianças de seis meses a quatro anos com comorbidades ou deficiência foi prorrogada na cidade do Rio. A imunização ocorreria somente nesta quinta-feira, mas o prazo foi estendido até sábado. A Secretaria de Saúde informou que só hoje foram aplicadas quase 2 mil doses da vacina Pfizer infantil. Para que a criança seja vacinada, o responsável precisa apresentar a comprovação de que ela pertence a um dos grupos de comorbidades prioritárias para a imunização.